Fala, tropa! Beleza? Professor Thiago na área. Pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre grandezas proporcionais, ok? E teorema de Tales, matéria que é dada lá no nono ano do ensino fundamental. E também é abordado em concursos militares, ENEM, vestibulares e concursos em geral, ok? Então, você está preparado? Então não perde o foco e vem comigo! Grandezas proporcionais, razão entre segmentos. Dados os segmentos AB, 3 cm e CD, 5 cm, a razão entre os segmentos AB, CD vai ser AB sobre CD, que é 3 cm sobre 5 cm. Cancela os centímetros, sobra o 3 quintos. Se a razão, no caso a razão entre os segmentos, é um número racional, estes segmentos são comensuráveis. Se a razão é um número irracional, os segmentos são incomensuráveis, ok? Dentro dessa situação. E eu quero te perguntar uma coisa, você já se inscreveu no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita? Também ativou o sininho para receber as notificações desse canal? E aquele like top, já deu like no vídeo Guerreiro e Guerreira do meu Brasil? Pelo amor de Deus, dá um like aí! E também faça o seu comentário para que possa ajudar o canal a crescer. Não importa o comentário que você faça, o importante é que você comente este vídeo. E conheça a nossa plataforma matematicapassapasso.com.br Se você quiser estar recebendo materiais gratuitamente pelo teu WhatsApp, clica no link que está disponível aí na descrição do vídeo, aonde você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Aí você fala assim, pô, demorou, vou mandar um monte de dúvida para o professor que eu tenho aqui de questões. Não, esse WhatsApp serve para você receber todo dia materiais relativos ao canal, PDFs, dicas de estudos, diversas outras coisas. Você vai ter um contato direto comigo, tá certo? Então se você tem interesse, não perde o foco, não perde aí a direção, ok? Clica no link aí na descrição do vídeo e esteja já recebendo a partir de amanhã, ok? Hoje mesmo até eu posso estar enviando para você. Então não deixe aí de participar. Clica no botão aí, clica no link disponível na descrição do vídeo que você vai estar recebendo tranquilamente, tá certo? E olha só, aqui está dividido em quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4. Para caso você tirar um print para ter um resumo dessa matéria, você saber onde começa e aonde termina. E aí continuando aqui nós temos segmento proporcional. Observe os segmentos abaixo. Você tem AB que vale 2 centímetros, CD que vale 3 centímetros, EF que vale 4 centímetros, GH que vale 6 centímetros, ok? Ok? E aí você fala assim, professor, quando que eu vou saber que eu tenho que utilizar essa relação? Quando ele fala sobre segmentos proporcionais, e aí você utiliza essa relação, ok? Compreendeu? E agora temos ali, ó, teorema de Tales. Primeira relação, feixes de retas paralelas cortadas por duas transversais. E aí você tem as retas R, S e T, sendo R paralelo a S paralelo a T. E aí você tem duas retas cortando, né? É essas retas com os pontos ABC, DEF, onde AB vale 3, BC vale 9, DE vale X e EF vale 6. E aí eu utilizei somente um exemplo para que você possa entender como é que funciona. Vamos lá. Primeira relação, AB sobre BC, tá aqui, ok? Segunda relação, DE sobre EF, tá aqui. AB vale 3, então 3. BC vale 9, então 9. DE vale X, então X. EF vale 6, então 6. Multiplica cruzado, 9 vezes X, 9X. 3 vezes, 6 vezes 3, 18. O 9 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido para 9 pessoas, 2 para cada um. Então, X igual a 2. Podemos fazer com uma segunda relação. AB sobre DE é igual BC sobre EF. AB sobre DE é igual a BC sobre EF, ou seja, 3 sobre X, 9 sobre 6. 6 vezes 3, 18. 9 vezes X, 9X. O 9 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 9, X igual a 2. Viu que deu a mesma resposta? Importa a ordem que eu fiz? Então, se eu fizer desse para esse, eu tenho que fazer desse para esse. Se eu fizer desse para esse, eu tenho que fazer desse para esse, ok? E assim você segue a regra que você criar. Agora, uma terceira relação interessante, preste atenção. DF sobre DE é igual AC, ok? Até AB. Olha só. DF, X mais 6. 12. Está aqui. Está aqui. Ok? Depois você tem o quê? DE. DE vale X. Então, coloca X. AC é 3 mais 9. 3 mais 9. 3 mais 9. Certo? E aí você tem o quê? AB. AB vale 3. Então, 3. 3 mais 9, 12. E aí você vai ter o quê? 3 que multiplica X mais 6. E 12 que multiplica X. Logo, você tem 3 vezes X, 3x. 3 vezes 6, 18. O 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. 12 menos 3 igual a 18. 12 menos 3 é 9, ok? 9 está multiplicando, passa dividindo. e o X a gente encontra a mesma resposta. X igual a 2. O que isso quer dizer? Que as relações estão todas corretas, tá certo? Eu poderia ter feito também DF sobre EF, AC sobre BC. Você pode fazer assim também, sem problema nenhum. Agora, segundo caso. Reta paralela em um dos lados do triângulo, né? Você tem as retas paralelas em um dos lados do triângulo. Então, você tem um triângulo ABC e você tem MN, ok? Então, a gente pode ter a seguinte relação. AB sobre MB igual a C sobre NC. AB sobre MB, AC sobre NC. Está aqui. Ou eu posso fazer AB sobre MB. Acho que eu já fiz essa. E você tem AC sobre... Cadê? EB... EB, né? NC. Sim. Aí você tem essa situação. Ou eu poderia fazer também aqui, ó. Até coloquei no quadro. Tinha esquecido que coloquei no quadro. Estou precisando tomar um remédio para lembrar, né? Para amnésia. Aí vamos lá. AB sobre BM, AN sobre CN. Está aqui. Então, todas essas relações eu posso utilizar nesse triângulo, ok? Sem problema nenhum. E aí, por último, um caso que é interessante. Muitos alunos se enrolam, apesar de ser simples, mas enrola. Você tem retas, né? Cortando entre si. São concorrentes. Com as retas paralelas. R, S, T sendo retas paralelas. E aí você tem os pontos A, B e C, D, B e E. E aí, como é que poderia ser feito isso? A mesma coisa como o Teorema de Tales. Não tem problema nenhum, Guerreiro e Guerreira. Olha só. Preste atenção. Você vai fazer o quê? AB sobre BC. E DB sobre BE. Está aqui. Então, vai ser o quê? X sobre 4 igual a 2 sobre 3. Então, multiplica cruzado. 4 vezes 2, 8. 3 vezes X, 3X. Está multiplicando. Passa dividindo. Essa fração é irredutível. Então, ela não tem como você simplificar e nem tampouco dividir o numerador pelo denominador. E outro detalhe. Poderia ser AC sobre AB, DE sobre DB. Ou AC sobre BC, DE sobre BE. Então, você me diz qual a regra que quer utilizar pelo Teorema de Tales. Está certo? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Está certo? Se você gostou, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ou inscrito. Dá aquele like top de linha para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele comentário na descrição. Melhor, descrição não. Comentário no vídeo. Descrição que faço eu. Deixa o comentário aí. Conheça a nossa plataforma matemática passo a passo.com.br, ok? Onde tem cursos diversos para quem deseja estudar diretamente conosco. Vou deixar aqui no card a playlist do nono ano com os assuntos anteriores a esse para que você possa estar estudando comigo, ok? Um grande abraço. Meu muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Valeu! Deus abençoe a sua vida.